O Samuel Santos está de volta. Samuel, a gente está acostumado, né, a cada 15 dias tem um anúncio novo do governador, João Dória, e aí fica aquela grande expectativa para a próxima sexta-feira, né? O que será que vem para Ribeirão Preto dessa vez, Samuel? Pois é, exatamente, Rafael. Até porque Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, está há mais de um mês e meio na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, onde só os serviços essenciais podem funcionar. Então, fica aquela expectativa para sexta-feira. E qual é o número que pode nos tirar finalmente da fase vermelha para evoluirmos para a fase laranja ou até para a fase amarela, como disse o prefeito Duarte Nogueira? É a ocupação de leitos, que no momento está acima dos 80% novamente. Ribeirão Preto teve três dias com esses números abaixo dos 80%. Infelizmente, segundo o site leitoscovid.org, Ribeirão Preto está no momento com 81% de ocupação de UTIs. Já em enfermarias, um número um pouco menor, 71%. Mas ainda podemos evoluir de fase, mesmo se esses números se mantiverem assim hoje. Por quê? Porque o governo do estado pega a média da semana. Como o Ribeirão Preto chegou a bater 75% na semana passada, a média pode ainda assim ficar abaixo de 80%. Então, fica aquela expectativa, principalmente para os comerciantes que não podem trabalhar, estão passando uma dificuldade danada, né, Rafael? Exatamente. Dificuldade para todo mundo. Tem muita gente sofrendo com essa crise e com certeza tem gente ganhando nessa história. O Samuel, explica para a gente, aquela taxa, aquela queda na taxa de ocupação de leitos em Sertãozinho, que a gente vai mostrar, inclusive, daqui a pouquinho, pode também ajudar a região de Ribeirão Preto, né? Pode. Lembrando, essa taxa analisada pelo governo do estado não é só a da cidade de Ribeirão Preto. Leva em consideração todos os leitos dessa região, inclusive Sertãozinho está nela. E é impressionante essa queda, né, Rafael? Na quarta-feira, se eu não me engano, da semana passada, Sertãozinho tinha 100% de ocupação na Santa Casa de leitos exclusivos para a Covid-19. Hoje, impressionante, a queda foi para 41% de ocupação dessas UTIs. E lembrando, Sertãozinho é uma das cidades que adotou o protocolo de medicação precoce. E faz 13 dias, segundo especialistas, em 13, 15 dias, a gente já começa a ver os resultados, a colher esses frutos. A gente espera que realmente seja isso e que essa queda seja maior a cada dia a mais. Está aí o exemplo de Sertãozinho, né, que adotou o protocolo e Ribeirão Preto não abre nem para o diálogo, né? A gente percebe que fica difícil. Dessa maneira, a gente ouviu aqui, inclusive, acabou de entrar uma matéria aqui, o especialista falando, infectologista, não estamos falando de médico, eram três médicos, três prefeitos, né? Três médicos, dois médicos, um infectologista, especialista falando sobre esse assunto. Enfim, são pessoas da área da saúde que também defendem o protocolo. Pelo menos abrir para o diálogo seria uma opção. Obrigado pelas suas informações, Samuel. Obrigado. Obrigado.